Vamos lá, vai e a samba! Epá, rei, iansã! Epá, rei, jacotá! Epá, rei, iansã! Vamos todos a lavar! A o rei, iansã! A o rei, segura-feira! A o rei, iansã! Que dança no jacotá! A o rei, iansã! A o rei, segura-feira! A o rei, iansã! Que dança no jacotá! Epá, rei, iansã! Epá, rei, jacotá! Epá, rei, iansã! Vamos todos a lavar! Epá, rei, iansã! Epá, rei, iansã! Epá, rei, jacotá! Epá, rei, iansã! Vamos todos a lavar! A orelha e Sã, a orelha e segura bem A orelha e Sã, que não vai deixar mudar A orelha e Sã, a orelha e segura bem A orelha e Sã, que não vai deixar mudar Epá Reina Sã, epá Reina Jacotá Epá Reina Sã, que vamos todos gravar Éparrei, 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 já pari Éparrei, éparrei, vamos tanto caravão Aurei, é tha, aurei, sempre apelo Aurei, é tha, que da meu saguilar Aurei, é tha, aurei, sempre apelo Aurei, é tha, que da minha saguilar Eparei a senha, Eparei Jacotá, Eparei a senha, Vamos nos carava Eparei a senha, Eparei Jacotá, Eparei a senha, Vamos nos carava